Treino em Foco em insuficiências musculares. Você já conhece a nossa série onde nós tratamos das insuficiências musculares. Em alguns exercícios analisamos a insuficiência muscular ativa, caso ela ocorra ou possa potencialmente ocorrer. Em outros exercícios analisamos a insuficiência muscular passiva ou potencialmente ela possa ocorrer. Em alguns outros exercícios nós visualizamos tanto a insuficiência muscular passiva quanto ativa. Hoje nós vamos analisar o exercício de remada curvada e insuficiências musculares passivas que podem ocorrer durante o exercício, deformando a técnica correta. Ou seja, o executante, o praticante busca fazer o exercício e por insuficiências passivas musculares de algumas regiões pode não conseguir manter uma técnica correta ou entrar numa técnica correta para executar os exercícios. Então, logo depois da vinheta, nós vamos analisar esses fatores. Bom, como eu disse antes, galera, nós vamos analisar hoje o exercício de remada curvada e verificar algumas insuficiências passivas que podem ocorrer e prejudicar de uma forma até bastante intensa a técnica correta de execução. Mas antes de propriamente falar disso, eu gostaria de agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando os nossos vídeos, estão aumentando a capacidade de propagação da informação. Isso é muito importante para nós, do treino em foco e também para quem recebe essa informação, que pode analisar melhor essa informação, interpretar melhor essa informação e também aplicar essa informação na sua prática profissional. Então, se você está gostando, se inscreva no nosso canal no YouTube, divulgue nosso material, curta o nosso material, compartilhe o nosso material no Facebook e lá no YouTube não esqueça de ativar, como é que é o nome lá Jefferson? As notificações no sininho, importantíssimo, porque toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação que nós lançamos um vídeo novo, você ficará então sempre atualizado com as nossas informações, ok? Beleza galera? Bom, como você sabe, nosso amigo Caio, mais uma vez, chega aí Caio, vai demonstrar o exercício e vai nos ajudar. Tu vai primeiro fazer o exercício normal. Pode fazer supinado primeiro, tá? Então, Caio, primeiro fazer supinado, faz um pouquinho diagonal para pegar melhor na câmera. Isso, pegar naquela câmera ali, isso aí. Vai lá, executa o exercício, mantém sempre o melhor possível a curvatura da coluna vertebral, semiflexão do joelho e está executando a remada curvada com pegada supinada, tá ok? Flexão do cotovelo, extensão do ombro, né? Associados. A análise muscular desse exercício nós já fizemos. O treino em foco já tem na descrição desse vídeo aqui no YouTube, vocês vão encontrar. E o Jefferson vai botar o linkzinho aqui em quadro para vocês verem que esse vídeo já foi gravado. Hoje aqui nós queremos analisar o posicionamento da flexão do quadril. Sobe de novo, só sobe agora, Caio. Isso. Então, nós imaginando aqui o eixo lateral-lateral do quadril, da articulação do quadril. Então, o eixo entra de um lado, vai para o outro. E o movimento que nós vamos analisar entra na posição de novo, Caio. O Caio faz, vejam bem, uma flexão do quadril em cadeia cinética fechada, tendo o plano de movimento plano sagital e o eixo lateral-lateral, ok? Então, uma flexão do quadril em cadeia cinética fechada de aproximadamente 90 graus. Pode voltar, Caio. Vamos demonstrar agora essa flexão do quadril com o goniômetro. Então, aqui eu tenho o eixo rotatório do goniômetro. Vou posicionar aproximadamente na articulação do quadril. Um segmento do goniômetro fica na coxa, o outro fica no tronco. Olha lá, Caio, entra na posição. E aqui nós temos a flexão do quadril do Caio. Aproximadamente 90 graus, um pouco mais, um pouco menos. Não importa aqui tanto a angulação. Volta para a posição natural. O que importa é mostrar esse movimento. Pronto. A extensão do quadril volta para a posição e a flexão do quadril em cadeia cinética fechada ou correndo. Ok. Nessa posição, pessoal, o que nós temos que observar e cuidar são os músculos antagônicos da flexão do quadril. Então, nós vamos verificar que os músculos, portanto, extensores do quadril glúteo máximo e isquiotibiais são exigidos em termos de extensibilidade da fibra ali, Caio. Tu tens um alongamento excêntrico, é verdade, porque ele freia o movimento. Tanto o glúteo máximo quanto os isquiotibiais estão freando esse movimento de flexão do quadril, porque a gravidade quer acentuar essa tua flexão do quadril, eles vão freando. E com isso eles vão tendo um alongamento excêntrico, vão tendo um estiramento das fibras. Até um ponto limítrofe. Nesse ponto, as fibras, tanto do glúteo ou dos isquiotibiais, não conseguem ceder, alongar mais. E nesse ponto, nós chamamos que a musculatura entrou em insuficiência passiva. Ela não consegue mais ceder, ela não tem elasticidade além daquele ponto. Então, o primeiro aspecto que nós vamos imaginar aqui, como o Caio está com uma semiflexão do joelho, isso não vai ocorrer em isquiotibiais. Porque, lembrando, fica um pouquinho de lado para a câmera aqui, Caio. Os isquiotibiais são extensores do quadril, o quadril está flexionando, exigindo flexibilidade de isquiotibiais. Os isquiotibiais são flexores do joelho. Entra na posição, Caio. Veja que para entrar na posição, o Caio faz uma semiflexão do joelho, aliviando a tensão de alongamento das fibras dos isquiotibiais. Mas essa flexão do joelho não repercute nenhum alívio da tensão de alongamento para glúteo máximo. Vocês vão ver agora na imagem que nós gravamos, mostrando que durante essa flexão do quadril, o glúteo máximo entra num grau de alongamento forte devido à flexão do quadril. Então, vejam bem, o glúteo máximo, há uma probabilidade grande de glúteo máximo entrar em insuficiência passiva. Claro, dependerá do grau de flexão do quadril que o praticante vai executar. E aí que vem a deformação da técnica. Se o glúteo máximo entra em insuficiência passiva precocemente, o que vai acontecer? E nós, educadores físicos, exigimos uma flexão do tronco mais acentuada para fazer a remada curvada, essa flexão do quadril, essa inclinação do tronco à frente com a flexão do quadril, ela é impossibilitada de ser executada devido à insuficiência passiva do glúteo máximo. Não dos isquios, nesse caso, de novo, porque o joelho está em semiflexão. Vamos lá, Caio. Então, vamos lá. Vou mostrar com o Caio aqui. Ele vai fazer a execução, pode ir lá, vai inclinando, entrou na posição, executa o movimento. Vamos imaginar que eu queira que o Caio, ao invés de manter essa posição, ele incline mais o tronco à frente ainda. Se glúteo máximo entrou em insuficiência passiva, essa inclinação do tronco mais à frente vai ser a custas de flexão da coluna vertebral e não flexão do quadril, porque o quadril está impossibilitado de flexionar em função da insuficiência passiva de glúteo máximo. Para que o tronco incline mais, o indivíduo perde a posição adequada da coluna vertebral, inverte a lordose lombar, faz uma cifose lombar, perde completamente a curvatura anatômica fisiológica da coluna vertebral e nós sabemos que isso vem sobrecarregar discos intervertebrais. Ok, Caio voltou. Então vejam bem, qual é o ângulo ideal de flexão do quadril para se executar a remada? É um ângulo mais acentuado. Entretanto, nós temos que verificar qual é o grau de elasticidade de alongamento do glúteo máximo, porque um encurtamento de glúteo máximo vai fazer com que precocemente ele entre em insuficiência passiva. Talvez alguns indivíduos nessa posição já estejam no limite de extensibilidade de glúteo máximo. Essa terá que ser a posição. Nós sabemos que não é o ideal para o trabalho de trapézio e rhomboides, para o trabalho de latíssimo que nós queremos executar. Principalmente trapézio e rhomboides não é a posição ideal. A posição ideal é um pouco mais inclinada. Mas essa posição mais inclinada do tronco à frente é uma flexão em cadeia cinemática fechada do quadril, mais acentuada e depende da extensibilidade do glúteo máximo. Então, numa situação em que o glúteo máximo já entrou em insuficiência passiva e a coluna começa a deformar, volta Caio, nós devemos manter a execução do movimento um pouco antes disso ocorrer. Mesmo que não seja o ideal num primeiro momento, mas mantermos uma posição um pouco antes, ok, voltou. Porque a insuficiência passiva do glúteo máximo pode estar deformando o exercício. Caio, um detalhe, né, bastante importante, o teu joelho lá, nós fizemos um ensaio disso aqui antes de gravarmos e nós vimos que quando o Caio coloca o joelho em extensão, rapidamente ele não consegue mais fazer a flexão do quadril pela insuficiência agora passiva de isquios tibiais. Com o joelho estendido vai alongar ainda mais, o grau de extensibilidade dessas fibras chega no seu limite, ele não consegue mais flexionar o quadril devido à insuficiência passiva agora de isquios. Antes do glúteo, até na verdade no teu caso os isquios entram em insuficiência passiva. Vamos fazer aí para mostrar para o pessoal? Então de novo, o eixo lateral aqui, né, onde vai fazer uma flexão do quadril. Vai lá, Caio. Joelho estendido agora, procura manter o máximo possível o joelho estendido. Isso, procura manter o joelho estendido, vai descendo. Nós já conseguimos perceber que a coluna vertebral já começa a deformar e perder a curvatura normal, um alinhamento normal da coluna vertebral. E o Caio não consegue nem manter completamente esse joelho estendido, porque agora os isquios tibiais estão fortemente sendo alongados e já entraram em insuficiência passiva. Impede uma flexão do quadril mais acentuada. Pode voltar, Caio. A gente vê até a tua musculatura ali. Foi que foi pesado. Sente forte a região dos isquios, né? Isso é muito fácil de resolver. Foi o que nós fizemos antes. Uma semiflexão do joelho, uma flexão um pouquinho mais acentuada. Libera os isquios porque flexiona o joelho. Os isquios tibiais são flexores do joelho. Dá uma encurtada nos isquios tibiais no joelho, permitindo a flexão do quadril. Mas aí acaba podendo sobrecarregar glúteo. Então, o ideal é que o praticante tenha uma elasticidade boa, tanto de glúteo máximo, quanto de isquios tibiais. Isso é o ideal para se fazer o exercício. Mas, numa eventualidade que ele tenha um encurtamento ou de isquio ou de glúteo, isquio tibiais é mais fácil de resolver. Flexão, semiflexão de joelho. Glúteo, aí é um trabalho crônico de trabalho de alongamento e ganho de elasticidade muscular no glúteo máximo para permitir um ângulo mais acentuado ali de inclinação do tronco à frente. Mas podemos ter agora, numa pegada pronada, uma insuficiência passiva de peitoral maior. Porque, numa pegada pronada, deixa eu segurar aqui. Tu vai demonstrar para a galera agora o movimento que nós vamos fazer. Ele vai fazer a pegada pronada para fazer a remata e nós conseguimos ver o peitoral aqui. Faz o movimento devagar, Caio. Há um alongamento do peitoral maior. Há um trabalho de alongamento. Até onde esse peitoral maior consegue alongar? Até um determinado ponto. Vamos imaginar que até aqui, Caio, tem uma capacidade de elasticidade da musculatura de peitoral maior que permite esse alongamento, junto com o deltóide anterior, fazendo uma abdução transversal do ombro. Nessa situação, movimentos além desse ponto são impedidos pelo peitoral maior. O movimento que o Caio vai tender a fazer para subir mais essa barra é na coluna vertebral. É jogar a coluna vertebral mais para trás, fazendo uma hiperextensão da coluna para fazer a barra subir. Deformando mais uma vez a técnica correta da execução, porque o peitoral maior entra em insuficiência passiva e impede o movimento adicional. Vamos mostrar para o pessoal. Agora tu mostra de frente. De frente aqui. Isso. Primeiramente de frente. Pegada. Percebam bem que a pegada é pronada, bem aberta, para a gente poder mostrar isso aí, né? Numa eventualidade que nós queiramos trabalhar com a pegada bem aberta na remada curvada. Vai lá, executa o movimento. Isso. Tocando o peito e voltando. Até aqui o Caio consegue fazer o movimento, mas tu já fala que, já nos relatou que já sente forte o peitoral. Pega mais aberto ainda. Vamos fazer um pouco mais exagerado para poder mostrar a lógica aí. Não edita, não edita. Ó, para vocês verem como é que é o nosso... Agora é... Agora é cinco... É cinco minutos de gravação para o Risadinha parar de rir, né, cara? Não edita isso aqui, meu Jefferson. Tá, vai lá. A hora que tu sentir isso, perceba que não vai mais. E nessa situação, para o Caio jogar essa barra mais para cima. Se essa for a ideia do praticante, barra para cima, né? Ele vai jogar a coluna em hiper extensão para a barra subir. Então, isso junto com o conjunto do movimento é uma forma de roubar aonde ele está hiper estendendo e comprimindo fortemente, jogando carga, uma taxa compressiva em disco intervertebral bastante forte por hiper estender a coluna. Faz de novo, Caio. Faz na continuidade do movimento. Vai lá embaixo. Não, lá embaixo. Faz excentro. Vem. Isso. Quando chega nesse ponto, a tendência é para jogar essa barra e fazer isso. Fazer um roubo do movimento. Fica de lado agora para a câmera. Insuficiência passiva de peitoral maior, né? Se isso estiver ocorrendo, dependendo da flexibilidade do peitoral. Isso. Posição. Aí não vai mais? Até onde vai? Não vai mais aí. A partir daqui. Se a ideia do praticante for jogar a barra para cima, né? Essa é a lógica que nós passamos na orientação. Vai fazer isso. Jogou a barra para cima sobre custos de hiperextensão da coluna vertebral. Ok. Relaxou. Então, vejam bem. A forma que nós vamos informar o praticante... Estou até suando, né? Foi pesado ainda. A forma que nós informamos o praticante é bastante importante. Porque se ele ficar na intenção de simplesmente subir com a barra, pode acontecer isso. Claro, vai depender muito do grau de elasticidade das fibras do peitoral maior para entrarem ou não em insuficiência passiva. Mas se entrar em insuficiência passiva e a ideia for subir a barra, ele vai projetar a carga em hiperextensão na coluna vertebral, aumentando a taxa compressiva de disco intervertebral. O Caio daqui já sofreu essa insuficiência aí bem antes de pegar aberto, né? Claro, aí vocês também podem estar perguntando, mas João, por que não pegar só supinado e por que pegar mais aberto? Porque quando nós fazemos um movimento supinado, nós estendemos o ombro. E aí tem uma boa pegada de latíssimo do dorso, né? Contribuindo. Além do movimento das escápulas. E aí trabalhando trapézio romboide nos movimentos das escápulas em adução escapular. Agora, quando nós pegamos aberto, o latíssimo do dorso tem uma participação um pouco menor e concentra mais a adução escapular. E aí nós, vira um pouquinho de costa para a câmera, nós concentramos mais o esforço, um enfoque maior do esforço nessa região central das costas, onde ficam trapézio romboide, já que as escápulas vão aduzir mais fortemente nessa região. Embora o latíssimo esteja trabalhando, não trabalha tão intensamente quanto na extensão do ombro que nós falamos antes. Ok, Caio. Então, é uma mudança de enfoque muscular, mais em latíssimo, mais em trapézio romboide com a pegada pronada e uma abdução transversal do ombro, agora na pegada pronada, e não na extensão do ombro, que seria a pegada supinada. Então, muda um pouco a ênfase e na pegada pronada tem que tomar o cuidado da insuficiência passiva do peitoral maior para limitar aí. Tranquilo. 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 Tranquilo nada. E vejam bem, pessoal, é o primeiro programa que nós estamos gravando hoje. Sem peso nenhum, né? Sem peso nenhum. É a primeira videoaula. São 9h20 da manhã. Será que vai segurar a ponta até Mengia aí gravando o vídeo? Acho que vai ficar meio difícil. É, vamos ver se vai rolar. Então é isso, galera. Essas são as informações que nós queríamos passar com insuficiência a respeito, né? Da insuficiência passiva em três diferentes grupos musculares, que podem, ao ocorrer essa insuficiência passiva, alterar a técnica de execução. Normalmente, a lógica maior é desenvolver a flexibilidade dos músculos que entrarem em insuficiência passiva, que permitam, né? Que deem uma permissividade de ADM, de amplitude de movimento, para que se possa fazer. Mas isso é crônico. Isso tem que ser feito um trabalho de flexibilidade para desenvolver tanto a mobilidade articular, quanto, principalmente, o que é o nosso interesse é a elasticidade muscular. Então, isso é crônico. Num primeiro momento, restringe a amplitude de movimento, então, para que não se deforme a técnica, se faça paralelamente um trabalho de alongamento, né? Desenvolvimento da elasticidade do músculo. E depois, sim, se possa trabalhar com ADMs mais interessantes para o trabalho, se essa for a lógica do indivíduo, do educador físico, né? Na prescrição do exercício. Lembrando sempre, né, Caís, que a gente não está aqui dando... Receita de bolo. Receita de bolo. Então, vai depender aí do seu cliente, como você quer conduzir o trabalho, se você quer inclinar mais o tronco à frente, quer inclinar menos, quer fazer subir mais a amplitude concêntrica na abdução transversal do ombro. Então, depende aí das condicionantes do seu cliente e do seu objetivo de treinamento. Tá ok? É isso? Então tá. Um abraço, galera. Até a próxima videoaula. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende, futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também, você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho